Oi minha gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, só não tá bem que ainda não arrumei meu dente por completo, tá demorando um pouquinho. Tá ruim de eu falar, mas gente espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Que o Senhor esteja abençoando, alguma coisa estiver dando errado, vocês tenham paciência, que vai chegar o ponto da vitória chegar, a paciência, tá lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, espere com paciência, tá bom? Temos que esperar mesmo de tudo quanto é jeito, nós vamos ter paciência, vamos pedir a Deus paciência que Ele dá pra nós. Eu tô tendo muita paciência e vocês têm que ter também, viu? Nós somos filhos do mesmo Pai, o nosso Pai tá cuidando de nós, né? Ele fala, né? Que nova criatura nós somos, a partir do momento que nós acreditarmos só nele. Então vamos acreditar que tudo vai dar certo, se alguma coisa estiver dando errado, com certeza, em seguida, as bênçãos vão vir sobre você. As portas estão fechadas? Não, está aberta, tá bom? Você ainda que não viu, ela está aberta, de repente tá partindo de você essa porta aberta. Pede pro Senhor abrir os olhos espirituais nossos, que a gente vai ver coisas que a gente não enxerga, que Ele já pôs na nossa frente, tá bom, minha gente amada? Eu amo cada um de vocês, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, que Deus cuida dos seus filhos, nós somos filhos dEle, né? O Pai cuida dos vossos filhos, eu falo isso em todos os meus vídeos, porque é verdade isso, Ele cuida de nós, tá bom? Eu quero que vocês sejam felizes como eu sou, tá bom, minha gente? Eu sou feliz, porque eu tenho Deus, né? A minha alegria vem do Senhor, Ele que fez o céu e a terra. E se nós temos a alegria do Senhor, nós não precisamos mais de nenhuma alegria, tá bom? No choro Ele dá alegria pra nós, depois do choro vem a alegria, acredita nisso. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria, tá bom, minha gente? Um beijo pra cada criança, pra cada idoso, pra cada jovem. Eu quero que o Senhor esteja abençoando pra cada casal, que Deus esteja abençoando vocês, tá bom? Eu quero fazer com vocês hoje mais uma dica. Uma pessoa me desafiou, sabe? Praticamente me desafiou. Falou pra mim. Você faz muitas dicas. Então, faça uma dica aí de pescoço de galinha. Faça uma dica de pescoço de frango. Aí eu falei, eu vou fazer, porque, né, minha mãe fazia ele comum. Aqui eu tenho, ó, o pescocinho do frango, que eu escaldei com um pouquinho de água quente, tá bom? Um pouquinho de limão, limpei direitinho, tá, ó. Eu limpei, tá bom? Olha aqui, ó. Tá limpinho, viu? Ó. Tá, ó. Eu joguei aquela água bem quente, deixei ali um pouquinho de vinagre. Aí aqui eu coloquei, eu coloquei alho. Pus um pouquinho só comendo o reino, mas eu vou pôr mais. Só que o que eu quero fazer com vocês, sabe o quê? Vai ser com um pouquinho de açúcar queimado. Olha. Deixa eu pôr mais pertinho. Pra esse tanto de, de, aqui deve ter os 10 pescocinhos, eu vou pôr uma colher rasa de açúcar. Tá bom, gente? Eu gosto muito de açúcar queimado nas comidas minhas, porque eu não ponho gordura. Olha, tá vendo aqui o açúcar? Você vai queimar ele como se ele fosse fazer um pudim, tá bom? Como calda de pudim, tá? Já já eu mostro pra você. Ó. Tá vendo que ficou, ó? Tá vendo? Ó. Eu acho que eu vou pôr até mais um pouquinho, porque eu quero com mais, que ele fique mais gostosinho. Ó, vou pôr mais um pouquinho de açúcar. Tá vendo aqui? Eu vou abaixar o fogo, tá? Porque já queimou. Agora eu vou pôr aqui o meu frango. O meu pescocinho de frango. Tá, ó? Ele tá lavado, escaldado. Joguei um pouquinho aqui o vinagre. Pus um pouquinho só a pimenta do rinho. Deixa eu acabar de pôr aqui o caldinho dele, tá bom? Tá chovendo, gente. Tá vendo que sorte aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar ele fritar um pouquinho. Não com os gorduras, tá bom, gente, amada? Eu vou... Olha lá, eu ergui um pouquinho o fogo. Tá? E eu vou descascar um pedaço de batata. Esse aqui, ó. Tá? Vou descascar esse pedaço de batata. E vou pôr ele junto. Tá? Vou descascar. Já coloco. Porque eu dou a cozinhar baixinho. Fogo baixinho. Então, na hora que a carne estiver pronta, a batata também vai estar. Eu não pus gordura, tá bom? No final... Ó aqui, a batata eu vou pôr já. Deixa eu encher a baile. Nem precisava, né, mas... Ó. Agora aqui, ó. Eu vou cortar ela assim, tá bom? Ó, um pedaço meio grandinho. Tá, ó. Ó, como é pra mim só, eu vou botar só essas... Aqui. Tá bom? Agora eu vou pôr um pouquinho de páprica. Viu que eu gosto de páprica? Dá um saborzinho, ó. Põe só a páprica aqui, tá bom? Agora eu vou deixar cozinhando. Vou pôr um pouquinho do meu tempero. Do meu temperinho secreto. Esse tempero aqui, ó. É que eu fiz com casca de cebola e casca de alho. Tá bom? Tá lá no canal. Procura lá. É os três vídeos depois desse. Ó, eu vou pôr um pouquinho aqui. Casca de cebola, casca de alho. Dá esse tempero maravilhoso, gente. O cheiro dele é muito bom. Tá bom? É a casca de cebola, casca de alho. Eu fiz esse tempero. Só tem esses dois ingredientes aqui. Ó. Eu vou pôr agora um pouquinho de sal, porque eu não puse o sal. Já vou botar a pimenta do reino junto com o sal, tá bom? O sal fica à vontade de vocês. Eu vou deixar cozinhando agora e em seguida eu já mostro pra vocês. Gente, olha. Olha que bonito que tá. Tá vendo? Tô só esperando chegar no ponto pra mim terminar, tá? Ó, ó. Eu coloquei um pouquinho de água, tá? Esqueci de falar, tá? Coloquei uma churra pra ajudar a cozinhar a batata. Tá bom? Você não precisa pôr gordura. Fica muito... Põe o temperinho que você quiser. Tá? Daqui a pouquinho eu já mostro. Olha, já tá quase pronto. Tá bom? Agora eu vou pôr uma cebola, ó. Vou cortar uma cebola aqui, meia grossa. Tá bom? Meia grossinha. Que eu não precisa ser fininha, não. Que eu quero sentir a cebola. Tá? Ó. Você corta a cebola. Pode cortar uma meia grossa, né? Que a cebola, ela, assim, ela fica muito saborosa. Ó. O nosso frango, o nosso pescoço de frango, no açúcar queimado. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Já vou tirar. Tá? Tô só preparando o prato aqui, pra mim tirar. Ó. A cebola, no caso, foi só pra ela dar uma... soltar o perfume dela. Tá bom? Ó. Olha que bonito. Tá vendo, ó? Olha só. Já chegou no ponto. Eu já vou tirar. Aqui eu tenho, ó. Salsinha sequinha, que eu sequei no... Que eu sequei. Vou jogar aqui dentro um pouquinho. Porque é muito difícil o meu mercado aqui. Então, eu tenho que secar. Olha. Eu já vou desligar. Tá certo, minha gente amada? Eu quero que vocês façam, porque é muito bom. Tá? Se você não quiser fazer o pescocinho do frango, faça com outro. É que me desafiaram, né? Pra mim fazer. Pra eu vou fazer sim. Pode deixar. Tá bom? Ó. Minha mãe fazia, mas minha mãe fazia de um outro... De um outro jeito, né? E eu quis fazer com o açúcar queimado. Olha aqui. Olha que lindo. Deixa eu pegar. Olha aqui. Tá bom, gente? Muito bom. Muitas vezes as pessoas falam, Ai, não tem muito o que comer. Tem sim. Tá? Nesses países aí fora, eles comem muito isso daqui. Né? O pé da galinha. Nós temos que aprender, gente. Comer de tudo. Vamos falar, né? Como o Paulo Aposto falou. A gente tem que ser feliz em todas as áreas da nossa vida. Tá bom? Seja comendo uma comida cara, uma comida barata. Você que vai saber fazer ela, ela vai ficar ótima. Tá bom? Olha. Olha só. Veja. Vou jogar aqui minha salsinha. Que tá desidratada. Olha, gente. Que comida gostosa. Né? Ai, que fácil de fazer. Com umas cebolinhas. Ó, a batata ficou, ó. Macia. Tá bom, ó? Olha a batata como que tá bonita. Tá bom? Esse aqui é o pescoço de frango, né? No açúcar queimado. Olha só. Dá pra enjeitar um prato desse, com um pouco de arroz, com uma mandioca, com purê. Não dá, né? Com uma polenta. Só se você quiser com molho, só você fazer o molho. Não esqueça de você deixar o seu like, tá? Tocar no joinha, tocar no inscreva-se pra você me ajudar no canal. Tá bom? Um prato bem simplinho. Que em menos de cinco reais eu fiz esse prato aqui, ó. Tá bom? Ó. Tem o que comer assim. Ah, a pessoa tem sim. Só ter paciência. Enquanto a gente vai comendo, a gente vai agradecendo a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe cada um. Não se esqueça de seu joia. Não se esqueça de se inscrever. De fazer o comentário. Se você já comeu pescoço de frango assim. Tá bom? A palavra de Deus é assim. Uma parte que tá na Bíblia. Comei tudo que tem no açougue. Eu já li isso. Tá bom? Então eu acredito naquela... Na palavra de Deus. Olha aqui. Tá, ó. Tá bonito, não tá? Deixe no comentário se você já comeu. Se você gostou da receita de hoje. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça que o Senhor é teu pastor. Nada te faltará. Ó, pra você que falou pra mim se eu fazia frango. Pescoço de frango. Né? Que eu aproveitava tudo. Aproveitei. Olha aqui, bonito. Pescoço de frango no açúcar queimado. Olha. Gostou? Que Deus abençoe cada um. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até a próxima dica. Tchau. Tchau.